Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal muito obrigado a vocês inscritos e não inscritos que comparecem aqui ao meu canal para mais esse vídeo sobre a horta da pimenta muito obrigado a todos bem gente aqui como vocês estão vendo aqui já já foi passado a grade segunda vez depois do calcário, tá bom? aí aqui nós já jogamos o calcário aqui já gradeamos aqui usamos 12 sacos de calcário nessa área de 30 por 50 tá bom? 12 sacos aí aqui agora fazendo a medição aqui o aspressor que está ali na horta de pimenta ali, da horta velha, vai entrar aqui agora aí aqui medindo aqui, deu 42 pés de pimenta até lá no final e nós vamos colocar aqui cada carreira aí vamos agora fazer a medição aqui para ver quantas que vai entrar quantas linhas vai entrar até lá no final lá, tá bom? aí agora não deu para fazer o vídeo aqui do jogando o calcário porque é muito ruim porque estava tudo sujo e pó de calcário é tipo uma areia fina aí não é muito bom a gente ficar tirando a luva porque a gente trabalha com luva para não ressecar a mão porque o calcário tem a tendência de ressecar a mão tá bom? aí usamos a luva aí fica ruim para fazer as gravações mas aí passado a grade já a segunda vez na profundidade de 20 centímetros para 25 apenas a camada de cima tá bom? porque as plantas só ficam na parte de cima aí agora aqui fazer a marcação das covas depois eu e a esposa e aqui nós vamos adicionar o cloreto de potássio dentro da cova somente no fundo não é misturado tá bom? aí o cloreto de potássio fazer a cova aqui todas e adicionar no fundo antes do plantio aí depois de adicionado é só plantar a muda na parte de cima tá bom? isso aqui era um vídeo aqui para mostrar para vocês como está aqui aí depois eu vou mostrar as mudas aí como é que está para vocês aí na sequência do vídeo tá bom? muito obrigado e continue aí no vídeo bem voltando aqui ao vídeo como vocês podem ver aí no vídeo olha o tamanho que já se encontra as mudas estão vendo aí uma desenvolveram mais porque fica mais na sombra e as outras ainda estão desenvolvendo mas semana que vem para essa semana agora já temos que fazer a plantação lá naquele terreno lá que vocês acabaram de ver agora já está deste jeito aí bonito bonito mesmo as mudas já foi feito já a seleção aquela lá que eu corto todas as mudas agora só tem uma em cada cédula da bandeja tá bom? nesse buraquinho da bandeja aí agora é esperar ela firmar mais um pouco agora pegar mais sol porque deste lado aqui que está aqui entra mais claridade aí fica melhor para fortalecer as mudas para aguentar o sol aí aqui agora está chovendo um dia sim dois dias três dias não tá bom? agora já está espaçando mais a chuva aí agora espero que já firme para poder plantar estes aqui no chão tá bom? era para mostrar aqui para vocês como está grande já tem mais de palmo aqui agora é só firmar o caule aqui para poder colocar no solo tá bom? aí eu agradeço a todos que sempre estão comigo aí no canal muito obrigado de coração mesmo tá bom? aí continue aí na sequência do vídeo depois que eu vou mostrar ali para vocês fazer a irrigação e eu e a esposa tirar um dia para nós fazer ali agora essa semana agora o mais cedo possível tá bom? muito obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo